Agora, em relação às agulhas, eu acredito que você já tenha, é possível que você já tenha ouvido. Existem muitas agulhas e para cada tecido, cada tipo de tecido, ele te pede um tipo de agulha diferente. Aqui, eu te chamo a atenção para aprender a costurar bolsas com a tua máquina doméstica. E existe um tipo de agulha que é o mais comum de eu usar. Inclusive, eu compro ele em quantidade, em pacotes com 10, né, da própria Singer. E eu acredito que essa é a forma mais interessante de adquirir as agulhas. Mas, sim, como é que eu vou saber qual é a agulha mais adequada para mim? Primeiro, um primeiro ponto que eu tenho que ressaltar aqui é que quando você adquire a tua máquina, se você adquirir ela nova, ela já vai vir com pelo menos 3 agulhas, um pacotinho assim com algumas agulhas. Mas a agulha que vem nela é a número 9, é a mais fina, a mais frágil de todas. Ela vai te servir para fazer coisas com tecidos leves e que não tenham estruturação. Ela vai te servir para alguma coisa. Então, isso, tu já pode começar a praticar a costura com a agulha que já veio com a tua máquina. Mas, se você decidiu seguir esse meu conselho de aprender a costurar bolsas, começar a costurar bolsas, você vai precisar de um outro número de agulha, que é a número 14. E aí, entre essa agulha 9 e a 14, existe a 11 e, dependendo do tipo, existe a 10 também. Mas, eu te indico aqui a usar a número 14. Por quê? Porque ela não vai ser grossa demais, ao ponto de deixar o teu tecido com uma marca da perfuração muito grande e muito grosseira. E ela também não vai ser frágil demais, ao ponto de não dar conta de costurar as tuas bolsas, que você vai costurar com a máquina doméstica. Então, um conselho que eu posso te dar é que você compre a sua agulha em pacotes, porque aí você vai ter meio que um estoque, né, para quando acontecer de essa agulha quebrar ou ela entortar, ou ela realmente, em alguns casos, ela não... ela te dá alguns sinais de que ela não está mais funcional, ela não dá mais para ela, como algum barulho estranho, uma dificuldade de perfurar o tecido. Isso já mostra que a agulha não está funcionando muito bem. Então, é isso. No caso de você decidir aprender a costurar bolsas, o ideal é que você tenha, sim, em casa, agulhas do número 14. E aí, quando eu digo isso, significa que você não precisa, mesmo que a gente tenha agulhas do número 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, significa que você não precisa ter todos esses tipos de agulha. Você pode focar em adquirir apenas um tipo, porque você vai usar, basicamente, aquele tipo de agulha para fazer suas costuras. E como a tua máquina já vem com a agulha número 9, digamos que se você precisar fazer uma coisa mais leve, se você precisar fazer um conserto numa roupa de casa que tem um número... que tem um tecido leve, você já vai ter agulha de reserva aqui. E mesmo se você precisar fazer esse conserto em algo mais pesado, a número 14 já vai ser o suficiente, ela já vai te ajudar a fazer esse tipo de trabalho, certo? É esse daqui, a agulha Singer número 14. Ela tem essa cor aqui meio azulada e vermelha, e é essa agulha. E aí, esse pacote já vem... ele já vem com 10 agulhas, né? Aqui, inclusive, tem uma informação interessante, diz que a agulha, o tempo de vida dela é de 6 a 8 horas. Então, imagina, se você costura, normalmente, quando eu vou fazer uma costura, eu não demoro mais que uma hora, de fato, costurando. O tempo maior, ele... a gente leva fazendo os outros procedimentos, que são de cortar, juntar, colocar alfinete e tudo mais. Mas, essa agulha vai durar ali uns 15 dias. Só que eu não me prendo muito a esse tempo, sinceramente. Às vezes, as agulhas duram mais, dependendo da forma que a gente use, elas duram mais ou menos. Então, pode ser que já aconteceu muito de colocar uma agulha e, por alguma razão, ela quebrar. Então, essa agulha não durou o quê? 10 minutos. Mas, acontece. Esse tempo aqui que vem na embalagem, eu acredito que seja mais uma referência para as pessoas, para saber, olha, eu já usei demais essa agulha, está ali fazendo barulho, está tendo dificuldade, então, ela realmente não está servindo mais. Alguma coisa aconteceu e ela já perdeu o tempo dela de vida. Já acabou.